A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta de receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Adenilson, AM de Souza, recebido através do fale com as comissões, em que solicita esclarecimento contra a suposta cobrança em duplicidade de impostos na conta de energia elétrica, questiona a cobrança sobre as denominadas bandeiras, já que os impostos são cobrados sobre o valor de energia elétrica e da iluminação pública. Também há e-mail do senhor Luiz Carlos, recebido através do fale com as comissões, em que questiona se o RICMS ratificou ou não as alterações promovidas pelo convênio 20 de 2013, que alterou o convênio 30 de 2006. Pergunta ainda se a matéria está em pauta na Assembleia de Minas Gerais. Quanto ao senhor Adenilson, primeiramente temos que parabenizá-lo pela diligência e o cuidado em análise das contas pagas. Temos defendido nessa comissão de defesa do consumidor e do contribuinte que o consumidor brasileiro tem papel fundamental para o mercado, de modo que o indivíduo dirigente e bem informado tem muito a contribuir para uma melhor relação do consumo em nosso país. Sobre sua demanda, temos a considerar o seguinte, tanto o Fisco Federal, que cria a contribuição do PIS-PASEP com fins sobre o faturamento, quanto o Estado Estadual, que cria o ICMS sobre a circulação da energia, entendem que os seus respectivos tributos devem incidir, considerando todo o preço pago pelo consumidor na sua conta de energia. No caso do ICMS, que nos interessa mais perto, em razão de nossa competência para o legislador estadual, a lei de nossas gerais, conhecida como Lei Candir, Lei Complementar nº 87, de 1996, autoriza que o imposto incida sobre o valor da operação, da mesma forma a Lei Mineira nº 6.763, de 1975, que consolida a lei de latão tributária do Estado, assim não há propriamente uma dupla incidência do ICMS na conta de energia, mas o computo no valor da base do cálculo do imposto, tanto do preço pago pela energia, quanto o valor correspondente ao adicional da tarifa, também conhecido como adicional de bandeira de tarifas. Por outro lado, é bom dizer que vários contribuintes brasileiros estão se insurgindo contra essa incidência do ICMS sobre o valor outros que não representam a energia consumida. De fato, se é certo que as leis determinam a incidência do imposto sobre o valor de operação, os valores de pagamentos na conta de energia que não correspondem à efetiva aquisição da energia, como as bandeiras e os encargos setoriais. Não deveriam ser incluídos na base de cálculo. Atenta às demandas do cidadão, esta Casa está discutindo o projeto Lei nº 2.602, de 2015, cujo objetivo é alterar a Lei nº 6.763, de 1975, exatamente para proibir a incidência do ICMS sobre o valor referente à bandeira tarifária acrescida na conta de energia elétrica. De fato, não é justo que o consumidor de energia, além de ter que pagar pelo aumento de custos de geração, como consequência, condição não favorável e totalmente fora de seu controle ou culpa, tenha que desembolsar um valor ainda maior de recursos para fazer frente aos tributos incidentes sobre essa parcela adicional. Com relação ao Luiz Carlos, sua demanda é relativa ao convênio do ICMS nº 20, de 5 de abril de 2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O referido convênio tem por objetivo alterar o convênio ICMS nº 34, de 12 de 2016, na qual dispõe sobre a dedução de parcela de contribuição para PIS, PASEP e CONFINS, referente às operações subsequentes da base de cálculo do ICMS nas operações com produto indicado pela Lei Federal nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000. A cláusula primeira do convênio ICMS nº 34, de 2006, estabelece que será deduzido da base de cálculo do ICMS o valor da contribuição para o PIS, PASEP e CONFINS, referente à operação subsequente, cobradas para o produto farmacêutico de perfumaria de tocador de higiene pessoal, contido na Lei nº 10.157, de 2000, nas condições que especificam. O convênio nº 20, de 2013, modifica essa cláusula a incluir novas faixas de dedução para a operação com o referido produto. Além disso, convalida os procedimentos adotados com base em sua cláusula primeira, retroagem de 1º de janeiro de 2013, até a data da publicação da sua ratificação, nesse caso, no Diário Oficial da União. Atenta às demandas do Cidadão, esta casa aprovou a resolução nº 5.481, de 11 de julho de 2003, a qual ratificou o referido convênio com o ICMS nº 20, de 2013. Destacamos que a referida ratificação se deu em virtude da mensagem nº 477, de 2013, enviada pelo governador. Todavia, não localizamos a implementação da legislação tributária do referido ato do CONFAS por parte do Poder Executivo. Desta feita, de gerenciar NEMAS junto ao Poder Executivo, para obtenção de informação sobre a implementação ou não da referida mudança trazida pelo Convento ICMS nº 20, de 2013. Sendo assim, eu refaço aqui o parabéns pelos dois cidadãos que entraram em contato com a gente e muito obrigado, porque esta participação é fundamental para nos atentar sobre o que a gente pode discutir aqui, bem como também vocês realmente participarem, influenciando nas políticas públicas. Aproveito também para fazer o agradecimento a toda equipe técnica que atrás, a qual redigiu todas as respostas para vocês. Obrigado. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 18 de 2019, no primeiro turno, e avoca para si a relatoria da matéria. Partindo para a segunda fase do dia, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre propósitos sujeitos a apreciação do plenário. Vou pedir meia hora aqui de suspensão, para a gente poder discutir aqui internamente como nós vamos lidar com esses projetos de lei. O único requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que sejam apuradas denúncias relativas à cobrança de estacionamento do mercado central de Betim, realizada pela própria prefeitura, sem emissão de cupom fiscal. Vocês entenderam o requerimento? Ficou claro o requerimento para vocês? Entendeu, Douglas? Então, é para apurar a denúncia relativa à cobrança de estacionamento do mercado central de Betim, realizada pela própria prefeitura, sem emissão de cupom fiscal. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado por unanimidade. Então, o requerimento pedindo a retirada de falta de todos os projetos da primeira fase. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. devolva a palavra ao presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Como que o consumidor, deputado Cleitinho, deputado... Como que o consumidor vem passando apuros e sendo desrespeitado, deputado Douglas Mendes? Nós deparamos com um vídeo onde um funcionário do supermercado Dia, localizado no bairro Fernão Dias, nessa capital, dá uma demonstração que recebeu uma ordem expressa da direção do supermercado para que ele alterasse a data de vencimento de validade dos produtos. Deputado Sargento, a gente está com o vídeo ali, você quer falar antes de passar ou você quer que passe primeiro para compreender? Vamos ouvir o vídeo e eu concluo aqui a apresentação do requerimento, presidente. Está pronto não, Andressa? Só um pouquinho, deixa eu falar. Aí, olha. E aí, olha. Está tirando do saquinho porque o gerente pediu. Vamos mostrar minha cara mesmo. Trabalho no dia, tá ligado? Tem um ano. E eu não acho certo não, mas se você não faz isso aqui, você é mandado embora. O que acontece? A mercadoria venceu tem um mês. Hoje, hoje é 6 de fevereiro de 2019. A mercadoria venceu do dia 12 de janeiro, gente. É a mercadoria embutida, entendeu? Pediram para me tirar aqui do saquinho, tá ligado? E falou assim, para tirar para o cliente não ver a data e vender a bússia para não dar prejuízo para a empresa. Agora, pensando em mim, você acha certo fazer um negócio desse? Eu, no meu ponto de vista, isso aqui, olha. É prejudicial à saúde de qualquer pessoa que tem, sei lá, né? Alergia de alguma coisa vencida, assim, que é meio normal, né? Mas a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair dessa empresa aqui, eu vou levar na justiça, porque isso não se faz com o ser humano, não, entendeu? Aqui, olha. Dia 12 de 1 de 2019. Hoje é dia 6 de fevereiro, gente. Entendeu? Tem um mês que o negócio está vencido. Eu vou... Vou continuar colocando aqui. Vou colocar na área de venda. Vocês veem, entendeu? Porque pediram para colocar. Porque venceu duas caixas disso aqui. E pediram para colocar. E se eu não fizer, eu estou mandando embora, entendeu, gente? Trabalho aqui na Pernão Dias, atrás do Minas Shopping. Meu gerente se chama José dos Santos. O dono do supermercado é Marcelo. Entendeu? Infelizmente, eu não posso fazer nada. Muita coisa que eu posso fazer é isso aqui. E se eu não fazer, eu estou mandando embora, entendeu? E a última vez que eu faço, depois disso aqui, você pode ter a certeza que eu vou levar na justiça para, pelo menos, trazer uma vigilância sanitária, para, pelo menos, fazer uma historinha nesse supermercado safado. Entendeu? O salário de açougueiro aqui é R$ 900, abaixo da média da categoria lá fora. Entendeu? Vou colocar na hora de venda para vocês verem, porque pediram para colocar, entendeu? Está aí, os clientes bobos compram, vocês sabem a data. Fechou. Presidente, pela ordem. Fique à vontade. Presidente, conforme a vossa excelência e o conjunto dos colegas deputados e assessoria pôde perceber, há um flagrante desrespeito do ponto de vista da violação da ordem econômica e dos princípios da defesa do próprio consumidor. O consumidor está sendo ali lesado, está sendo enganado, há também um crime ali contra a economia popular. E até mesmo, senhor presidente, até mesmo onde o cidadão se ampara para a prática da atividade econômica, o princípio que está esculpido no artigo 170 da Constituição da República, diz o seguinte, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Então, o direito do consumidor, ele está previsto não só na defesa dele, está não só explícita na própria, no capítulo que traz a livre iniciativa, mas muito bem consolidado na Lei 8.078,90. E o que esse cidadão nos apresenta, esse funcionário, é algo absurdo e que requer, por parte desta comissão, uma audiência pública e que sejam convidados o Ministério Público que trate da defesa do consumidor, que traga aqui também os movimentos dona de casa, os movimentos da sociedade civil que tratem da defesa do consumidor, a defensoria pública também ligada à área de defesa do consumidor, nós temos que ouvir o proprietário desse supermercado, porque aqui o flagrante desrespeito, o crime e a desobediência ao qual a defesa do consumidor está, eu diria, muito explícita. E, sendo assim, nós apresentamos o requerimento que eu gostaria de contar com o apoio dos pares para essa aprovação, deputado Douglas Mello. O deputado que subscreve requer de vossa lença os termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater a veracidade do conteúdo de vídeos divulgados nas redes sociais quando a suposta comercialização de produtos vencidos pelo supermercado Dia, localizado no bairro Fernão Dias, nessa capital. Acho que a fundamentação do requerimento está mais do que aqui colocada, até mesmo no encaminhamento da votação dessa matéria. E gostaria, senhor presidente, que essa audiência pública fosse marcada, assim, com a máxima urgência, convidando aqui já listados. E também trouxesse aqui também o nosso coordenador do PROCON, o doutor Marcelo Barbosa, que presta um serviço de altíssima relevância na defesa dos consumidores, um trabalho brilhante e aqui há muito tempo, obviamente, juntamente com a nossa consultoria. Então, o PROCON, o PROCON estadual, o PROCON municipal, o PROCON de Belo Horizonte também deve ser chamado para essa audiência pública, porque ele está ali escancarado. O vídeo, por si só, as imagens já falam por si só. Então, diante da grave denúncia aqui colocada, e vossa excelência, pelo menos o que nós percebemos, também é defensor de uma punição exemplar, para que com a punição exemplar sirva de forma pedagógica, para que outros supermercados e outros empreendedores do ramo dessa atividade, principalmente do ramo alimentício, não caia na besteira ou na bobagem de querer enganar o consumidor. O que pode levar, inclusive, à morte, porque se aquele produto está vencido, ele pode contrair uma doença, ele pode contrair, talvez, até uma doença cancerígena, ele pode contrair uma bactéria, e que as pessoas não vão imaginar de onde saiu essa bactéria, essa origem, essa doença. Então, é muito grave, é muito grave, e nós não podemos deixar apenas circulando. O que o cidadão fez, na verdade, foi um ato de heroísmo e de patriotismo para com os seus concidadãos mineiros, de forma aqui mais abrangente em Minas Gerais. Então, julgo a relevância do requerimento, inclusive a urgência da aprovação da matéria, e aí combinaremos com V. Exª e com os demais colegas desta comissão, uma data para que a gente possa realizar a audiência pública o mais breve possível. Esse é o requerimento, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Sra. Rodrigues, agradeço, inclusive, a sua presença aqui na comissão, que muito engrandece, inclusive, em prestígio pela sua presença aqui, tenho certeza que nós vamos aprovar isso e já vamos marcar essa audiência já para a semana que vem. Eu queria só deixar, abrir um parênteses aqui, que o vídeo demonstra um funcionário, por si só, fazendo a abertura de produtos vencidos, tirando do plástico e fazendo a venda direta desses produtos, sem ter ali o prazo de validade. É claro que com um vídeo desse, fica criado realmente o nosso horror com a testa da prática, acho que isso não pode acontecer de jeito nenhum, como presidente da comissão de defesa do consumidor, deixo claro que essa comissão sempre vai atuar em prol de uma punição severa contra todos aqueles comércios que tenham praticado negligência ou má-fé. E é aí que eu acredito que a gente vai conseguir defender o consumidor de fato, porque é dando a punição, pegando em cima dessas duas questões. Foi negligente? Colocou a vida de pessoas em risco, colocou, enfim, a qualidade do serviço ou produto prestado em risco, não pode acontecer. Teve má-fé? Foi para prejudicar o consumidor de fato? Como se esse vídeo se realmente demonstrar verdadeiro? É um claro ataque, como o senhor bem disse, até a própria vida dos consumidores? Então, essa comissão vai agir com muita severidade. E digo mais, eu comentei com o senhor aqui, logo antes de começar a comissão, que eu não tenho tanta fé na funcionalidade do Estado, sendo assim, o que eu parto para o pressuposto? Que nós, cidadãos, eu estou como aqui deputado, mas quando eu saio daqui eu viro um cidadão como qualquer um outro. Então, nós, cidadãos, temos que nos mobilizar e mover. Eu acho que a gente esperar abrir um inquérito, passar a lei, cair em juiz, não sei o quê, e tal, e vai, lenga, 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 para daqui a dois anos, três anos, a gente saber se realmente, de fato, é culpado ou não, e tal, etc. Acho que a gente pode, sim, fazer uma análise daqui com testemunhas, para realmente ver se há veracidade nisso. E, havendo veracidade nisso, sargento Rodrigues, a gente pode até convocar uma comissão externa para a gente ir na porta desse supermercado e fazer uma divulgação dessas informações aqui para todos os consumidores entrarem lá. E eu tenho certeza que essa divulgação, essa ampla divulgação, e mostrando como o supermercado, se no caso realmente for verdade, agiu desta forma, eu duvido que vai sobrar um cliente para entrar lá dentro do supermercado, sendo assim, a gente vai conseguir até mesmo quebrar esse supermercado, dando espaço para que outro empreendedor se realoque ali e faça um comércio realmente mais digno, visando realmente atender a população e não enganar a população. Sendo assim, o vídeo em si mesmo me gera um pouco assim, é claro que a gente sabe que tem má-fé de vários lados. Tem má-fé do próprio, existe má-fé também de empreendedores, existe má-fé também de empregados que podem querer prejudicar a empresa também. Então, eu fico aqui, esse vídeo em si, ele não chega a provar de fato que a empresa mandou fazer isso. E aí, eu quero deixar um recado aqui para todos vocês que queiram fazer denúncias, por favor, o façam, mas que tomem o devido cuidado de já pegar no ato como comprovar que aquilo ali realmente foi feito. Então, se estão mandando ele fazer isso, não que ele grave ele fazendo, mas que grave ele recebendo a ordem da pessoa que está falando assim, tem que fazer isso, vamos cortar e vamos colocar assim. Porque se ele gravar a pessoa falando isso, já fica claramente comprovado. Aí a gente tem certeza. Porque um vídeo desse realmente causa perplexidade na gente, pode ser que realmente seja verdade, mas pode ser também que o próprio funcionário quer fazer isso só para prejudicar. Que isso acontece, tem má-fé tanto do empreendedor quanto do empregado. O corte nunca é horizontal, o corte é na vertical. Sempre tem gente do bem de um lado, gente do mal do outro, independente em qual setor que ele esteja. Então, eu quero passar aqui recomendação para todo o público que realmente faça denúncias para a gente, mas que possa se apropriar de elementos que comprovem já de fato, que seja imediato. Porque, sendo assim, a gente não precisa nem passar pela justiça para poder verificar, ouvir testemunho e tal, etc. Já ficou claro ali, o gerente pediu, opa, se ele gravasse o gerente pedindo, aí a gente estava lá amanhã já fazendo esse boicote ao supermercado. Mas, enfim, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, realmente muito bom ter o senhor aqui com a gente, por mais que a gente discorde algumas questõezinhas, mas acho que estamos unidos aí em prol de defesa do consumidor, apenas a visão que é diferente, mas estamos juntos aí para poder defender o consumidor, e tenho certeza que nós vamos provar isso rapidamente. Alguém quer fazer alguma palavra? Só alguns detalhes, presidente. Fique à vontade. Identificar esse supermercado, qual região de Belo Horizonte que ele está, identificar o próprio rapaz do vídeo, que fez o vídeo, podia convocar ele, que é fácil, olha que esse vídeo já está divulgando nas redes sociais, é fácil de achar ele. E também convocar também o gerente, porque aí você vai tirar a base do que você está querendo saber nessa questão. Uma coisa que me chamou a atenção também no vídeo, ele, por mais que o próprio sargento Rodrigues disse que ele foi um herói, você vê que ele mexe toda hora, sem luva, sem nada, ele está mexendo com a linguiça ali, com a mão normal mesmo, sem nenhuma proteção. Então, sim, a gente tem que, essa audiência pública aí, para poder colocar a realidade, nua e crua aqui, para a gente saber quem está certo e quem está errado. Muito obrigado. Muito bem falado, Cleitinho, e aqui acaba de ilustrar justamente os dois casos onde eu quero atuar bem fortemente. A negligência de não ter o devido cuidado para poder manusear o produto que vai ser colocado à disposição do consumidor, e a má fé se realmente comprovado de que ele estava sendo mandado pelo supermercado em si, seu gerente, seu proprietário, o que seja, mas pela gestão do supermercado em poder prejudicar o consumidor. É porque, Bartô, vou ser breve, se eu não me engano, o Dias é uma rede, então, a gente não pode julgar o Dias, a gente tem que pegar o gerente dessa rede, tem que trazê-lo aqui, porque essa questão que a gente está querendo, às vezes, não está sendo julgar o Dias, em geral, e não é, foi o gerente que mandou fazer uma palhaçada dessa. Então, essa audiência é perfeita do Sargento Rodrigues para a gente saber o que está certo e o que está errado. Agora, se o Dias também for responsável disso, tem que ser punido. Exatamente. Até corroborando aqui com o próprio Sargento Rodrigues, também tem... Pode falar, Douglas. É só porque eu imagino que a intenção do nobre amigo deputado Sargento Rodrigues é justamente trazer o tema, primeiro, para não fazer acusações antes de que as duas partes possam realmente se pronunciar. Mas também nós temos, nessa audiência pública, de saber o porquê a denúncia não aconteceu anteriormente. porque isso, para mim, caracteriza também uma omissão. Todo mundo precisa trabalhar, mas nós não sabemos como é que isso acontece dentro do supermercado e por que a denúncia não aconteceu antes. Então, eu quero parabenizar aqui o deputado Sargento Rodrigues e acho que o mais importante na comissão é nós, no momento adequado, sabermos como é que isso acontece lá dentro, se foi o gerente, se foi o supermercado. Para mim, se houve uma ordem, é do dono do supermercado. Se houve, mas também nós não podemos admitir que se o funcionário sabe de uma situação como essa e ele não denuncia antes, ele também passa a ser conivente com aquilo que está acontecendo. É claro que entendemos que ninguém quer ficar desempregado, mas você não pode ver. Imagine uma criança, se ela começa a ter dentro da sua casa um produto como aquele com o vencimento, com o prazo de validade ultrapassado. Então, acredito que é na audiência pública que a gente vai debater esse assunto, se realmente essa prática vem acontecendo, que os culpados sejam punidos. O senhor pode ter certeza, deputado Bartô, que não haverá nem a necessidade da nossa comissão ir até lá, porque só pelas redes sociais e se ficar realmente comprovado, é um problema que o próprio supermercado vai ter comprado para si mesmo. Agora, se o supermercado fez, eu posso dizer que é no mínimo até amador. Nos dias de hoje, todo mundo tem um celular, você pedir para fazer isso, mas o que eu quero é só ilustrar e parabenizar aqui o deputado Sargento Rodrigues e falar que todos aqui nós estamos preocupados diante de um vídeo como esse, porque estamos falando aí da vida de milhares de pessoas que entram com certeza nesse supermercado para fazer as suas compras. Se aconteceu, tem que ser punido, mas também o funcionário que recebe a ordem faz, para mim também ele é conivente com o crime. Obrigado, Douglas. E só deixar claro assim que eu faço questão de lá, faço questão. Manifestação. Manifestação. Eu acredito nisso, no poder do povo se mobilizando. E eu indo lá, eu vou com certeza gerar um burburinho, vou querer chamar as pessoas para estarem lá presente também e mostrar para elas como que ela tem poder e a gente não precisa esperar tanto do Estado assim também, que a gente pode agir também, acho que o Estado pode agir punindo, mas o cidadão deve agir se mobilizando também e fazer o poder de divulgação ali para realmente boicotar caso esse supermercado realmente tenha agido de má fé. Sendo assim, coloco em votação em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, onde que pede que seja realizada a audiência pública para debater a veracidade e o conteúdo dos vídeos divulgados nas redes sociais quanto à suposta comercialização de produto vencido no mercado Dias, localizado no bairro Fernão Dias, nessa capital. Para todos os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Presidente, declaração de voto. Fique à vontade. Presidente, eu me permito, uma vez aprovado, trazer aqui, presidente, deputado Cleitinho, membros da defesa do consumidor devem ter o código de defesa do consumidor como uma cartilha a ser seguida diuturnamente. O presidente, cabe a ele ser guardião dessa cartilha. E por que que eu insistia aqui nos bastidores com o nosso colega deputado Bartô que a responsabilidade dele enquanto presidente dessa comissão é muito maior que os próprios membros. É de todos os membros, mas quem preside tem uma função destacada, porque senão não precisaria ter um presidente. Certo? É ele que coordena a pauta, é ele que põe projetos na pauta, é ele que tira, é ele que designa relator, é ele que marca audiência pública, tudo isso, é ele que vai dirimir, é ele que vai caçar a palavra se ela estiver saindo fora do tema durante uma audiência pública, é ele que vai dirigir os trabalhos. Então a responsabilidade é maior. O artigo 4º da lei 8.078 diz o seguinte, 8.078 barra 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança. a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. Transparência, dignidade, saúde, transparência. Atendido o seguinte princípio, preciso 2, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. E aí, presidente, ação governamental, V. Exª, nessa cadeira, é governo. Não pode cometer o erro cometido pelo governador do Estado. Que ele disse no jornal Tempo Publicado de sábado que a barragem de Brumadinho, que o Estado não falhou. É porque ele não tem sequer a noção do que é Estado. O Estado é a Assembleia, o Estado é o Ministério Público, o Estado é a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, o Poder Executivo, o Judiciário, tudo isso é Estado. E o nosso governador não tem a noção do que é Estado. A ação governamental é da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, quando eu disse que deve ser guardião, presidente, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Bom, feito isso, o artigo 8º traz o seguinte aí relativamente, objetivamente ao nosso requerimento. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão risco à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, supermercado dia, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a respeito. Parágrafo único, em se tratando de produtos industriais ao fabricante, cabe prestar as informações a que refere esse artigo através de impressos apropriados que devem ser acompanhados, que devem acompanhar o produto. O impresso da validade é o que o cidadão estava pagando. Isso lá no artigo 8º. A remissão ao artigo 66 traz o tipo, a conduta está muito bem delineada no artigo 66, fazer afirmação falsa ou enganosa, que é o caso ali, ou omitir, conforme o Douglas falou aqui da omissão, informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade. É a validade. Então, eles estavam exatamente cometendo o crime previsto no artigo 66 da lei 8.078. Pena, detenção de três meses há um ano e multa. Então, o que o gerente... Mas aí, Cleitinho, nós não podemos chamar ali o gerente pessoal, nós temos que chamar o proprietário e o gerente. Por quê? Porque ao chamar o proprietário, é ele que vai dar a política de desempenho da sua atividade comercial, ela é feita pelo proprietário. Naquela velha máscara, lá, daquele interiorzão, lá, do centro-oeste, que é o olho do dono que engorda o boi. Certo? Então, o dano do ramo da atividade é que tem que ter essa preocupação. Quem foi que botou na cabeça desse gerente que ele podia fazer isso? Ele não pode. Não houve orientação. Ele tem que ser chamado. Então, no convite, nós vamos convidar. E por quê? Agora, eu não posso, presidente, deixar que a gente fazer um outro encaminhamento. O Estado, né, o Vasco Salenho disse que não precisa, às vezes, esperar o Estado. O presidente disse que não precisa. Não precisa, não, presidente. Deve. O outro dispositivo aqui na lei, Leitinho, Leitinho, só de perceber a sua fisionomia física, é claro que a gente remete que você veio de família humilde. Certo? Né? As pessoas que me veem também têm essa percepção clara que a gente veio de família humilde. Né? E que a gente veio lutando a vida com muito sacrifício. O que que o constituinte, o que que o legislador federal, aliás, o que que o legislador federal, logo após a Constituição, que é 90, Constituição de 88, trouxe em relação ao consumidor, e aí o nosso presidente aqui, ele deve repensar um pouco e deve fazer uma reflexão sobre isso. o senhor conhece centenas, milhares de pessoas que são humildes, humildes, pessoas sem instrução, sem, que não teve direito à escola, que não teve direito a acesso à informação, que não tem como pagar advogado. o que que o Códice do Consumidor trouxe no artigo 6º? O que nós chamamos, no linguajar mais jurídico, de parte hipossuficiente, a parte mais humilde, mais fraca. como que se não fosse o Estado, e eu falo isso porque eu fiz parte dessa comissão, eu tive épocas aqui na Assembleia que eu fui membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor e nós fizemos trabalhos brilhantes aqui nessa comissão. Essa comissão tem um papel extraordinário nessa casa, extraordinário na defesa do consumidor. Então, nós fizemos aqui, inclusive fui o autor da CPI da Telefonia Móvel, as grandes empresas têm escritório de advocacia poderosíssimos. Como que uma parte mais fraca vai enfrentar essas empresas? Não vai, não vai. E eu falo isso que mesmo na condição de advogado, mesmo na condição de sabedor, de intérprete da lei, de como pesquisar, de pelo menos como pesquisar, o advogado, ele sabe mais, ele sabe princípios constitucionais que vai nortear a ação dele. Então, o artigo 6º diz o seguinte, são direitos básicos do consumidor, artigo 6º, inciso 8º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova foi feita, deputado Cleitinho, exatamente para a parte mais fraca, é a parte que nós chamamos de direito de hipossuficiente. Ou seja, então, quem tem que provar são eles. é o supermercado dia que tem que provar agora que aquilo lá não é verdade, é isso, é eles que tem que provar, porque a acusação está colocada. Nós temos um vídeo, nós temos um requerimento aprovado, agora eles que tem que vir aqui e falar, olha, não é assim não, deputado, a orientação foi essa aqui, tem uma ordem escrita aqui, todos os supermercados, tem uma circular, tem isso, eles é que tem que vir e provar, porque eles estão lesando e o direito do consumidor é um direito coletivo, que nós temos o dever de fazer a defesa. E eu falo nós, porque agora, nesse momento, todos os substituíram o deputado Wilson Batista pelo nosso bloco, portanto, estou com assento nessa comissão. Então, quero aqui, presidente, dizer o seguinte, nessa área do direito, especificamente, não há como. primeiro que o Estado tem um dever efetivamente de proteger o consumidor. A ação governamental, está aqui no artigo 4º. Depois, a parte mais fraca tem que ser defendida. Durante a CPI da telefonia móvel, deputado Douglas, nós fomos aqui, eu, deputado João Leite, deputado Zé Maia, aqui, nós encontramos uma senhorinha de 75 anos, uma hora e meia, num telefone e com os nossos jornalistas acompanhando, os nossos assessores, os nossos consultores da comissão, aqui embaixo, aqui, debaixo dos nossos olhos, na rua Rio de Janeiro, onde estava instalada ali a Oi e na Força do Pena, a Vivo. E na Força do Pena, tinha uma senhora de 75 anos, escrita assim, li expressa, que ela vinha mais rápido, ela tinha uma hora e meia que estava com o teleatendimento. Uma senhora de 75 anos de idade. Então, como não proteger o consumidor? Como não recorrer ao poder público? E aí, presidente, não tem como. por mais lento que seja o processo judicial, nós temos que ter o Estado para poder fazer a defesa. Sabe por quê, presidente? Num Estado de anomia, a punição pode ser feita igual eu ilustrei aqui no filme de gangue de Nova York. O particular aplica a punição. E aí, nesse Estado, nós podemos retornar ao Estado a barbárie, a lei de Italião. Olho por olho, dentro do dente. Mas, num Estado democrático de direito, e quando a V. Exª ouvia essa expressão, presidente, Estado democrático de direito, a V. Exª deve sempre lembrar, é o Estado onde a lei impera. Deputado Cleitinho Ezevedo, todas as vezes que o senhor ouvia essa expressão que nós vivemos um Estado de direito, é o Estado onde a lei impera. E onde a lei impera é que nós estamos submetidos. E é o contrato social. Mas que contrato é esse, deputado? O senhor foi lá na urna, votou, elegeu o presidente esse contrato que nós aceitamos fazer parte dele. Tanto é que nós aceitamos e o senhor aceitou e o senhor submeteu as urnas. Por quê? Porque o senhor faz parte desse contrato. Então, nós não podemos abrir mão, presidente, do braço forte do Estado, desta comissão, do nosso, do nosso PROCON, da Assembleia, do PROCON Municipal de Belo Horizonte, dos PROCONs, o Estado tem que atuar firme e forte. Agora, eu tenho que reconhecer, vossa excelência tem razão quando fala que o Estado é lento. É, é lento. É. Mas aí existe uma coisa chamada no Estado devido ao processo legal e que nós temos que submeter. São as regras do jogo previamente estabelecidas. Ah, esse cara fez raio. você pega uma foice e vai lá e mata ele? Não. Por quê? Porque matar alguém é crime. Não é? Matar alguém é crime. Está lá no artigo 121 do Código Penal. Por isso que existe a lei. Porque senão, não dá. Eu até entendo a, a, talvez a ânsia e a ansiedade de vossa excelência realmente tem efeito. Com as redes sociais tem muito efeito. O cidadão vai ser punido. A circulação desse vídeo, eles já estão sendo punidos. só que eles precisam ser punidos na forma da lei. O consumidor precisa saber que alguém do poder público tomou a iniciativa e falou assim, olha, o que senão, Cleitinho? As pessoas chegaram e falaram assim, vai pensar igualzinho quando você estava lá fora. O que esses caras estão fazendo aí que não faz nada? Mas ganha 25 mil reais e não faz nada. Então, ó gente, e a autoridade é diferente. ao tomar conhecimento e impõe a nós o dever da providência legal. Impõe, não faculta, nós tomamos conhecimento, circulou, nós vimos, nós temos que tomar a providência. A providência está tomada, formalizada, o requerimento aprovado. Mas, presidente, eu faço questão de voltar mais a essa comissão. Por favor, eu tenho certeza que nós vamos poder aqui travar um bom debate, propositivo, respeitoso, mas, acima de tudo, a defesa do consumidor vossa excelência tem que ser guardião como presidente. Vossa excelência talvez não está lembrado, mas a intervenção que eu fiz lá no plenário, há um tempo atrás, eu disse a vossa excelência lá no plenário, vossa excelência como presidente da comissão de defesa do consumidor tem o dever de dar o rumo dessa comissão e ser guardião da defesa dos consumidores. E eu espero que vossa excelência assuma esse papel bravamente, arduamente, junto com seus pais. O Cleitinho chegou aqui com muita energia, com muito fôlego para trabalhar, um jovem deputado promissor, trabalhador, sério, honrado, e que eu tenho certeza não abrirá mão da defesa dos consumidores de que ele representa. Porque a parte mais pobre, deputado Cleitinho, precisa muito de homens e mulheres honrados nesse país, a parte mais humilde. Rico não precisa de poder público. todas as vezes que o rico aproxima do poder público, na sua maioria das vezes, é para promiscuidade ou levar vantagem como os escândalos estão colocados por todo o país. E eu tenho certeza que o senhor quer defender os mais humildes, os mais pobres, aqueles que não têm condição de contratar um advogado para fazer a defesa. E aqui o senhor terá condições de travar brigas enormes, mas o presidente tem que ajudar com os demais colegas. Obrigado, presidente. Obrigado, Sargento Rodrigues. Quero até deixar aqui claro que estou muito feliz do Cleitinho também fazer parte dessa comissão, porque ele pode acompanhar esses debates que nós vamos travar. Porque aqui o tanto de coisas que você levantou, deputado Sargento Rodrigues, com data vênia, eu discordo de muitas coisas. E no final, você vai ver que eu estou realmente aqui para defender o consumidor e principalmente mostrar para ele que ele é o rei do mercado. que quando o senhor chamou a atenção lá no plenário, foi exatamente dentro disso que eu coloquei para o senhor. O consumidor é o rei do mercado. Se o consumidor decide não comprar mais o produto, aquela empresa fecha. Ponto final. Acabou. O exemplo que o senhor está falando... Só um minutinho, só um minutinho que eu vou... Eu entendi. O que o exemplo que o senhor está falando... um tanto de coisa aqui ainda... Isso acontece muito bem, sabe onde? Na França. Não, mas só um minutinho... Mas na França, onde aumenta 5 centavos o pauzinho e sai um milhão, 2 milhões de pessoas para a rua. Mas nós estamos no Brasil. Só me permitir fazer minha palavra, por favor, que eu vou... Desculpa aí. Me desculpe. Sem problema. Com relação à lei que o senhor trouxe aqui, eu estou vendo que tem várias pessoas aqui presentes nessa sala. Eu queria saber se cada um de vocês leu essa lei. Algum de vocês leram essa lei? E todos. Não, eles com certeza que são técnicos, eles têm que ler, né? Mas alguma das pessoas lê essa lei? Eu também, né? E precisa de ler essa lei para entender que aquilo ali demonstrado no vídeo o caso verdadeiro é errado. Então, é o que a gente prega. A gente quer diminuir a contenção da lei para ficar mais claro o que tem que ser protegido. E aonde eu bato é exatamente na negligência e na má fé. Não preciso de uma lei falar para mim que tem que ser transparente, que tem que ser assim, tem que ser assado, não. Eu preciso de uma lei que me garanta que o Estado realmente funcione e para isso não dá para ele abraçar tudo. Então, o papel, quando o senhor lê, ele aceita tudo. A gente pega aí garantindo serviço de qualidades e etc. É lindo de se ler no papel, mas na prática o que acontece é tornar cada vez mais inviáveis os comércios e restringindo cada vez mais os comércios. porque é normas e normas e mais normas que são colocadas todos os dias e nem empreendedores nem consumidores estão a par desse código. E com tantas normas dessas sendo feitas, é uma coisa meio que óbvia, se tem muitas regras, é claro que começa a dificultar mais o jogo. E dificultando o jogo, menos players vão jogar. E nós temos menos supercados ali para poder prestar esse serviço para a população. E o que eu quero, na verdade, é mais supermercados. Porque a partir do momento que a gente vai nesse supermercado, vamos supor que ele realmente fez isso, e fazemos um boicote e fechamos ele, como que o consumidor fica se não tiver um outro na outra esquina? Para contribuir, senhor presidente. Posso só finalizar a minha fala toda que aí a gente abre de novo e cada um vai falando. Então, como que fica? Quem, desculpa, eu não sei, tem problema. Eu vou estar com o equilíbrio. Não, não, a discussão está boa. Como que fica o consumidor quando fechar aquele estabelecimento? Então, eu, aqui, para zelar o que eu acredito, eu quero exatamente é trazer, porque eu acho que nós estamos na casa exatamente disso. Tem tantas e tantas leis que eu acho que eu não acredito nelas. São tantas e tantas leis que vai saber qual é o devido... Nossa senhora não acredita nelas? Calma, o senhor também não, vou te mostrar. E qual vai saber o interesse por trás? Porque o senhor faz parte comigo na CPI de Brumadinho e aqui, quando a gente recebeu aqueles senhores aqui, eles falaram. O procedimento correto era aquele. O procedimento correto trouxe o poder para quem? Para o poder econômico. Cada vez mais, a gente, nossos órgãos ficaram na mão do poder econômico e foi através de lei que passaram isso. E você não concorda com isso, porque você falou isso na comissão, assim como eu também não concordo. E não só aquela lei, mas várias outras leis também. Então, eu não quero aqui ter um Estado enfadonho que se diz que vai resolver tudo, que no papel está ali lindo, maravilhoso, mas na prática está restringindo o principal direito do consumidor, que é o direito de escolha. É o direito de falar esse supermercado não me atende mais, que bom que eu tenho mais dez para escolher do lado da minha casa. É esse que eu quero defender. E quando a gente coloca várias e várias normas, a gente na prática está realmente impedindo novos supermercados, porque cria várias restrições, as pessoas acabam não investindo. Então, você diminui o empreendedorismo. E aí acaba que não tem a opção nem para o trabalhador que com medo de perder, que nem o Douglas falou aqui, com medo de perder o seu emprego, acaba se sujeitando a fazer aquilo que não poderia, porque ele também está concorrendo naquele crime. E agora, se ele tem outro supermercado para poder trabalhar, ele pode na mesma hora falar assim, não, não faço isso, saio daqui e tenha a tranquilidade de achar um emprego logo ali. Mas se a gente cria um estado gigante que não deixa empreendedores entrar, que aumenta o risco de se empreender, a gente cria também menos opções. E é para isso que eu estou aqui, porque mesmo você tendo um código em mãos, eu acho que, pela ideologia que eu defendo, pela ideologia que eu estou representando aqui nesta casa, é o local certo para a gente debater e colocar em questão novamente, como que deve ser o papel do estado nessas situações. Então, eu reafirmo que meu compromisso, de fato, de defender o consumidor, principalmente mostrando a ele que ele não necessariamente precisa do estado, pois é ele que decide quem fica aberto, quem fica fechado através das compras. E diminuir cada vez mais o tamanho do estado para que ele tenha mais e mais oportunidades, pois o verdadeiro direito do consumidor que a gente tem que defender é o direito de escolha. E assim ele vai saber quem atende ele melhor. Pela ordem, senhor presidente. Fique à vontade. Primeiro, eu quero cumprimentar os nossos telespectadores da TV Assembleia. Agora nós estamos ao vivo pela TV Assembleia. Eu vou ser muito cauteloso com essa questão do supermercado. Primeiro que eu sou muito da lei de São Tomé. Eu gosto de ver as coisas para crer. acho que para a gente julgar e fazer qualquer juízo do supermercado, nós teremos que seguir aquilo que o sargento Rodrigues propôs. Na audiência pública, teremos que colocar os envolvidos e os citados para saber o que realmente aconteceu. Eu já posso aqui dizer que eu não gosto da forma como o cidadão que denunciou, como ele explica o porquê dele estar denunciando só naquele momento. Não gosto. mas também não deixo aqui de parabenizá-lo por ele ter feito o que outros não fizeram. Mas, por que que eu sou muito cauteloso com essas questões? A fake news ou fake news, não? Esse sentimento que tomou conta passou a criar nas pessoas uma motivação de criar esse desejo de ah, eu quero ser o divisor de águas numa situação, eu quero ser quem vai propagar. e, sinceramente, é muito arriscado fazer qualquer juízo da marca da empresa e estou dizendo como publicitário que sou formado e acredito na lei da propaganda, tanto a propaganda boa quanto aquela ruim. É muito fácil nos dias de hoje você simplesmente pegar o nome de uma empresa, embrulhar, jogar numa lata de lixo e a empresa depois ter que lutar para tentar tirar essa mancha que foi colocada. Por que eu sou a favor e parabenizo aqui o colega deputado Sargento Rodrigues pela audiência pública solicitada? Porque foi citado o nome de uma empresa? Sim. E a Assembleia Legislativa? E aí, por que que eu pedi pela ordem e esse assunto já poderia ter sido encerrado? Mas é porque o senhor levantou um assunto interessante, o deputado Sargento Rodrigues disse também, nós fazemos parte, em minha opinião, daquilo que de mais importante a política pode oferecer, o Parlamento. E mal desse povo brasileiro se não existisse o Parlamento, nada representa mais a diversidade de opiniões do povo brasileiro do que o Parlamento. O Legislativo é assim. E quando o senhor fala e explica a sua ideologia, ela não precisa ser explicada, porque o que o trouxe aqui foi a sua forma diferente de analisar as questões. Mas eu acredito muito no Estado. Eu acredito que a Assembleia Legislativa, ela por si só, que faz parte também do Estado, ela já criou leis muito importantes. E eu posso dizer que nesses quatro anos e quatro meses que eu estou aqui, eu vejo que o muito que não funciona é porque o Estado falha na fiscalização de muitas das leis que a Assembleia propõe. E aqui nós temos equipes e o senhor inclusive estava reconhecendo, deputado Bartô, o senhor vai conhecer ao longo do tempo a importância do Parlamento. Às vezes a gente se depara com um deputado aqui no plenário, ele defendendo uma bandeira da religiosidade. E aí alguns deputados perguntam, mas por que ele tem o interesse de estar defendendo aquilo? Mas lá na ponta você vai descobrir que é algo ligado à família. Às vezes você vai ouvir o sargento Rodrigues aqui no plenário falando um absurdo o que é que eles estão fazendo com os praças e aí algum deputado pergunta o que é praça? Depois você descobre que o praça é um policial militar que ele está defendendo. Então o Parlamento é assim. Às vezes o Cleitinho que já foi comerciante, que é comerciante, ele vai estar aqui trazendo algo que a gente não vai entender de imediato que ele vai falar no plenário, mas depois vai descobrir. É porque lá na ponta um comerciante disse para ele que era importante propor uma lei. O Parlamento é assim, nós somos diferentes nas nossas ideias, mas a gente não pode jamais perder e eu me orgulho muito de dizer, eu gosto de fortalecer o Parlamento e posso garantir para o senhor deputado Bartô e aqueles que nos assistem, a maioria de quem fala mal do Parlamento é porque tem vontade de sentar em uma das 77 cadeiras da Assembleia. O que eu conheço de gente que fala mal de político para querer ser um político, porque daí quatro anos ele fala, não, eu quero ser candidato porque muitas pessoas gostaram da minha opinião, mas a política é assim, a gente também não pode negar, cada um faz a campanha da forma que acha que deve ser. Eu amo a política e acredito nela principalmente porque sou seguidor de Ulisses Guimarães, mesmo nós não o tendo há muitos anos, mas o Ulisses para mim foi um exemplo de político, um exemplo de como você deve usar a democracia, como você deve enfrentar os problemas que nós temos e pode ter a certeza, deputado Bartô, a sua ideologia ela vai acrescentar muito para essa casa, porque o Parlamento ele vive a dar divergência de opiniões, é a divergência que faz o Estado crescer, é a divergência que faz com que novas leis sejam propostas. Outro dia eu dizia para um amigo, falei, falando dos trâmites aqui na Assembleia e disse isso outro dia no plenário, a nossa equipe aqui da Assembleia, eu não conheço uma mais qualificada no Estado, porque propor leis em um Estado de 853 municípios não é brinquedo, e um Estado que está quebrado há tantos anos e a Assembleia que vai aqui criando formas do Estado não parar, né deputado Sargento Rodrigues, que vai se criando aqui formas da gente sair dessa situação, mas é só para fazer essa ponderação, eu acho que agora tem que ser investigado tudo o que aconteceu, numa audiência pública, a empresa terá a oportunidade de dizer o que está acontecendo, não gosto muito dessa situação às vezes de gente que fala, ah, eu estou falando porque eu não concordei, mas eu não falei antes porque eu precisava do emprego, é a mesma coisa de alguém falar, eu estava no tráfico porque eu precisava trabalhar, exatamente, né, então, eu acho que cada um na vida escolhe um caminho, todo mundo tem oportunidade, e mais uma vez parabenizar aqui o deputado Sargento Rodrigues, né, por essa ideia de trazer essa audiência pública até aqui, e um ponto importante, tudo aquilo que envolve o consumidor, ele tem que passar sim por essa por essa comissão, eu me lembro, deputado Sargento Rodrigues, das batalhas que nós travamos contra as concessionárias responsáveis pelas estradas, contra as operadoras de celular, e a Assembleia, deputado Bartô, teve um papel fundamental, deputado Cleitinho, quando eles, quando as operadoras de internet fixa... Mas é bom dizer o presidente da comissão, a Assembleia e Estado. Só se lembra da... Nós tivemos um papel muito importante, foi quando saiu-se uma norma, ou queriam-se criar uma norma, onde que a internet, a internet fixa, eles reduziriam a velocidade da internet fixa, e naquela ocasião a Assembleia de Minas levantou aqui essa questão, e acabou que as empresas voltaram atrás. Mas, presidente, eu quero pedir autorização do senhor para apresentar um requerimento aqui também. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater os valores que vêm sendo praticados pela empresa Minas Arena, administradora do Estádio Mineirão, em relação aos serviços prestados ao Cruzeiro Esporte Clube e ao Atlético Mineiro. Esse pedido aqui, esse requerimento para a realização dessa audiência pública, é para a gente debater alguns assuntos importantes e, principalmente, alguns valores que, segundo o Cruzeiro Esporte Clube, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Cruzeiro nessa semana, e ele me informava que a Minas Arena, algumas coisas que ela cobra do Cruzeiro, por exemplo, e também cobra do Atlético. Valor de ambulância é três vezes maior do que um valor que é praticado por uma empresa normal. Manutenção do campo de futebol. O Wagner Pires já sabe, falou, deputado, o valor que nós pagamos de manutenção do gramado do Mineirão daria para dar manutenção nos oito gramados do Cruzeiro durante todo o mês. Outra coisa, a Minas Arena cobra quase três vezes mais o valor de cada segurança que trabalha dentro do estádio. E aí, nessa audiência pública, é importante nós também sabermos, e vamos aqui chamar o secretário de Esportes, para saber quanto que o governo do estado continua colocando lá na Minas Arena, né, deputado Cleitinho? Porque esse é um assunto importante. Inclusive, fiz a sugestão ontem no plenário, acho que o governo de Minas tem que ter a coragem e propor para a Minas Arena um novo acordo, ela saia do Mineirão, deixa o Mineirão para o governo administrar juntamente com Cruzeiro e Atlético, que são as empresas que tem o cliente, mas essa audiência pública eu vejo que é de tamanha importância, porque quem está pagando lá na ponta pelos valores que a Minas Arena está cobrando é justamente o torcedor. Pergunta-se hoje, Cleitinho, nós que, como o sargento Rodrigues bem lembrou, a gente que vem de família humilde, hoje quem é de família humilde dificilmente consegue ir ao Mineirão em independência. Se achar lá ingresso de 50 reais, o jogo tem que ser meia boca, mas meia boca mesmo. Estádio hoje é para quem ganha muito bem. Então, essa audiência vem ao encontro disso, tomara que aqui, e eu quero pedir também ao presidente uma máxima urgência, viu, presidente? Eu sei que o senhor trata essa situação com prioridade, mas trazer aqui Cruzeiro, representantes do Cruzeiro, representantes do Atlético, trazer aqui os representantes da Minas Arena, pode trazer o Calil também, pode trazer o prefeito de Belo Horizonte. Nós temos que colocar aqui as partes interessadas para saber por que que essa diferença existe para Cruzeiro e Atlético, por que que a Minas Arena, ela recebe valores tão altos do Estado e ainda assim continua praticando valores tão altos. É isso que eu tenho para contribuir, tomara que essa audiência pública seja marcada o mais breve possível e a gente, né, comece aí a destrinchar o que acontece dentro daquele Mineirão, que é um estádio que, para mim, foi construído pelo governo estadual e pelo governo federal, mas quem ganha dinheiro é a Minas Arena. Ótimo. só finalizando a discussão anterior, parabenizar novamente o deputado Sargento Rodrigues por trazer o requerimento com relação ao supermercado. Corroboro, em gênero, número e grau com o senhor a respeito de quem estava, o funcionário que estava fazendo isso, ele já deveria nunca ter feito isso, ele já deveria chamar o Ministério Público, fazer uma gravação, etc. Então, também, a gente pede aqui para que vocês que vão fazer a denúncia façam também de forma mais clara, que apresente mais indícios, até mesmo para a gente poder constatar que realmente houve o ilícito ali por parte de quem é o mandante, de fato, e para a gente não cair na fake news, não é, Douglas? Mas por isso que a audiência é justamente para isso, para poder realmente saber se é ou não é. Com relação ao requerimento do deputado Douglas, que ele acabou de ler aqui, vou colocar em votação aqueles que estão de acordo com a Anesse como estão, passou, aprovado e por unanimidade. Vou começar uma série de requerimentos aqui, então. Requerimento do... Sobre a mesa, requerimento do deputado Cleitinho, requerendo que seja realizada audiência pública para debater sobre a audiência, eu pedi de urgência. Vamos fazer o seguinte, eu acho que esse do supermercado é mais importante. a gente coloca ela primeiro, porque o que acabou de acontecer, o do Minas Arena é uma coisa que já está acontecendo há muito tempo. Eu até acho que a da Minas Arena também é urgente, porque ela acabou de dar um ultimato para o Cruzeiro. Sim. Então... Cruzeiro e Atlético... Não, é só a questão de, tipo assim, a gente fazer uma por semana... Não, 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 eu te entendo, mas só está certo. Mas é só porque Cruzeiro e Atlético, eu sei que depois vai ser um tema que nós vamos debater também, mesmo sendo empresas, mas Cruzeiro e Atlético têm um papel fundamental aqui no estado de Minas Gerais na movimentação da nossa economia. E se esses times param de jogar aqui em Belo Horizonte, o torcedor daqui vai ser muito prejudicado. Claro. Mas eu acredito que possa ser, sim, daqui a duas semanas. Até para a Minas Arena ter a coragem de vir aqui. A ideia, na verdade, é para ser, assim, eu gostaria que fosse semanalmente uma audiência pública, estou vendo aqui que já tem outra aqui para audiência pública, porque se a gente fizer duas numa semana só, uma audiência aqui com culpa da gente em torno de quatro a seis horas e toma muito tempo da gente, então a gente tem que espaçar um pouquinho, né? Mas vamos sim, com certeza nós vamos dar, já já nós vamos ver se semana que vem a gente já faz uma e na outra semana a gente já faz a outra. Segunda-feira mesmo, o sargento Rodrigues falou para a gente conversar. Então, sobre a mesa, requerimento do deputado Cleitinho que seja realizada audiência pública para debater sobre necessidade de mudança das regras aplicáveis aos comercializações de placas e tarjetas automotivas dentro do Estado de Minas Gerais a fim de verdadeiramente concretizar o princípio da livre concorrência e defesa do consumidor. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado requerimento por unanimidade. Cleitinho, eu tive em contato com o pessoal do emplacamento, eles foram até o meu gabinete, eles explicaram a situação, realmente uma situação meio preocupante, porque já passou a lei na esfera federal para que seja disponibilizado o novo formato das placas, só que na esfera estadual ainda não passou de fato para que isso seja. Então, era para ter passado no começo, no final do ano passado, não sei por que, o Pimentel foi lá e postergou, então nós estamos meio que no limbo e isso gera uma série de transtornos, porque as empresas que se preparam para poder oferecer um tipo de placa, de repente tem que voltar para trás e começar a mexer com outro tipo de matéria-prima e por aí vai, outro tipo de máquina para poder produzir e fica meio que agarrado ali sem ter o prazo certo e sendo que também o próprio consumidor, por isso é interessante para o consumidor, porque o próprio consumidor que vai comprar um carro agora vai ter que depois trocar de placa, sendo que já poderia já ter feito passado assim como outros estados já passaram. Então, ótimo requerimento. Já voltou. Sobre a mesa, requerimento do deputado Douglas Mello, que requer que seja encaminhado para a Secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas, CETOP, em Belo Horizonte, pedir de previdência para revisão dos valores exorbitantes na tarifas de pedágio das praças 135, da BR-135, diversas praças, e também na LMG-754, em Curvil, administrados pela ECO-135, concessionária rodoviária, S.A., que serão cobrados a partir do 1º de abril de 2019. Em votação, deputados que permaneçam aprovados, permaneçam como encontram, requerimento aprovado por unanimidade. Declaração de voto também, eu participei da audiência que se tratava exatamente sobre isso, infelizmente foi, como aqui está pedindo que seja encaminhar a Secretaria um pedido, uma providência, é bom que reforça, porque eu, inclusive, apresentei uma sugestão na audiência, mas, resumindo um pouquinho a audiência, é uma audiência onde que viu que o contrato que foi da licitação que passou no governo passado, que parece que não foi tão bem elaborado e causou esse transtorno para a população, um pedágio realmente caro, que é em torno de, acho que, 7,20 por praça. Infelizmente, eu cheguei a analisar o contrato e a licitação para ver se eu consegui encontrar um erro que eu pudesse desqualificar aquilo e, assim, a gente repensar novamente como fazer o contrato. Mas, de fato, o contrato e a licitação foram respeitadas, então, não teve como fazer isso, a não ser deixei minha pressão no final ali, junto à advogada da empresa, falando que a gente vai estar, sim, acompanhando para ver se tudo está sendo devidamente entregue como no contrato foi previsto, que é a única forma que a gente tem como pressionar que aquilo ali seja efetivo, de fato. E eu não sei se você ficou, eu lembro que você estava na audiência também, não sei se você ficou até o final para ver a minha sugestão que foi de colocar mais uma praça de pedágio num possível ponto de fuga. Aí eu fui até questionado, até bom que dão devido a transparência, fui questionado assim, pô, o deputado é contra a fuga dos carros, vai lá, o pessoal ia sair do pedágio, de repente ele vai lá, um maldoso e consegue pegar esses carros. Não, eu fiz isso por causa de dois motivos. Primeiro, havendo uma considerável fuga de carros, realmente o contrato pode rever o preço e poder jogar para cima, por causa que é de acordo com o faturamento que o contrato é contratado. Então, se tivesse essa fuga de fato, ia fazer com que o preço de R$ 7,20 ainda aumentasse. Então, isso seria um problema. E a segunda questão é que colocando mais uma praça de pedágio, a gente está dividindo todas as outras praças o mesmo valor. Então, a gente vai jogar o valor de pedaço para baixo e aí a gente vai estar defendendo aquele consumidor que usa talvez um trecho pequeno. Então, para ele poder, pegou um trecho menor, ele não vai passar, porque quem passa por tudo vai ser o mesmo preço que vai pagar. Mas quem passa metade, como tendo mais uma praça para poder dividir o preço, acaba pagando menos pedágio. Então, essa que foi a ideia da minha sugestão. A própria empresa falou que estaria de boa vontade para poder rever isso, achou interessante, inclusive, e o próprio subsecretário da CETOP, Marco Aurélio, falou que estaria, que estava de acordo também, que gostou muito da sugestão e vamos ver se realmente é implementado. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Vitor Xavier, que requer que seja encaminhada ao presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de informação sobre eventuais descumprimentos da Lei Municipal 2.282, de 8 de julho de 2011, Lei Municipal 2.581, 18 de março de 2019, do município de Salinas. A justificativa que ele deu aqui é que o prefeito informou que estava tendo esse descumprimento. Então, em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão, aprovado, por unanimidade, passa-se para o próximo requerimento. que é do deputado João Vitor Xavier, pedindo que seja realizada audiência pública para debater os problemas em obras da construtora Eve Evelyn, em Minas Gerais, e os seus impactos aos consumidores lesados. Eu, como sou sempre, a favor de audiências públicas poder discutir, quanto mais discussão, acho melhor. Vou encaminhar meu voto para sim. em votação, requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, requerimento aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento do deputado Douglas Melo, pedindo que seja encaminhado ao PROCON da Assembleia e pedir de providências para contenção do aumento do valor cobrado para o uso de banheiros, rodoviários e Belo Horizonte. A justificativa é que houve um aumento de quase 100%, passando de 1,10% para 2 reais. Para encaminhamento de voto, eu até conversei com você aqui um pouquinho. O senhor já falou, não é, presidente? O senhor é contrário, mas é porque nunca foi tão caro usar o banheiro aqui em Belo Horizonte, banheiro da rodoviária. Mas esperamos que haja um bom senso da empresa, porque eu sou a favor de que haja uma intervenção, principalmente do PROCON da Assembleia, porque é concessão pública rodoviária de Belo Horizonte. E muitas das pessoas que se utilizam do transporte, elas só têm o dinheiro para pagar mesmo a passagem. É. O meu encaminhamento de voto é justamente por acreditar que o mercado deve colocar o preço que ele estabeleça como adequado para o serviço prestado. Eu, pessoalmente, não sei se realmente isso daí, se esse é o preço ideal ou não, mas o próprio empreendedor que faz isso tem mais capacidade para poder determinar, então defendo esse princípio de livre mercado. Aí você até me questionou, pô, mas lá é concessionária, né? Então, como é que fica? Nesse caso, não tem muito questionamento, não, sabe, senhor presidente? Isso é só a gente analisar. Eu não acho justo cobrar um valor tão caro para cada pessoa urinar. Eu não sei o porquê que urinar é um valor tão alto, assim, né? Qual é a manutenção tão cara que se tem nisso? mas respeito a sua opinião, mas vejo que o pessoal que se utiliza da rodoviária de Belo Horizonte está sofrendo aí com esse aumento. Sim. Então, acho que, né? Enfim, já coloquei minha posição também. Sendo assim, coloco em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com dois votos a um, voto contrário, deputado Bartô. Sobre a mesa, requerimento do deputado Douglas Mello, pedindo que seja encaminhado o Ministério Público de Defesa do Consumidor em Belo Horizonte pedir de providências para contenção do aumento do valor cobrado dos banheiros rodoviários de Belo Horizonte. Como o caso é o mesmo, praticamente, só está tratando como tratar isso, fica aqui claro que minha defesa pelo livre mercado, onde cada empreendedor sabe o preço que ele acha interessante para cobrar. E é claro que cada um tem o que nem o senhor mesmo falou assim, eu não acho que é um preço justo, mas eu acho que cada um pode colocar um preço justo de acordo com a sua subjetividade, mas a gente deve respeitar a livre iniciativa que é a pessoa realmente que está viabilizando aquele serviço e para ele se é interessante colocar ou não e se para ele não for interessante, vamos dizer assim, eu quero colocar 20 reais. Por que você quer colocar 20 reais? Precisa ser assim? Ah, não, porque eu prefiro que ninguém use. Pode ser, ele pode fazer um negócio desse. Aí o que acontece? Aí vai ter uma demanda para a utilização de banheiro e outros empreendedores sendo livres para poder empreender podem acabar se beneficiando disso, colocando um banheiro para poder vender o serviço de até um real. Senhor presidente, pela ordem, não quero mais delongar aqui, até porque a nossa reunião hoje da comissão de defesa do consumidor já foi, já atingiu um tempo além do que a gente normalmente faz, mas eu discordo muito desse posicionamento, por quê? Senhor, imagine, uma empresa, ela ganha concessão para explorar a rodoviária de Belo Horizonte. Qual é o único local que a pessoa tem para ir ao banheiro ali, naquela região? se ela pega um ônibus e sai lá de Almenara, sai lá de Ipatinga, às vezes agora no feriado, a pessoa vem lá do Espírito Santo, a pessoa só tem aquele local para ir ao banheiro, aí imagina se o proprietário, se quem ganhou a concessão me coloca o valor de 20 reais para a pessoa ir ao banheiro, aí eu só imagino, senhor presidente, é por isso que no poder público as coisas, elas têm esse sabor diferente, alguém que tem duas crianças que é um assalariado ou às vezes até desempregado, aí o senhor chega, o seu filhinho de 5, 6 anos ou às vezes uma criança de 10 anos, eu quero ir ao banheiro, aí entrou, foi ao banheiro, daqui a pouco eles colocam lá o que o senhor falou, só é a favor do livre comércio, não, 5 reais que seja, já é um valor exorbitante, aí Cleitinho, a pessoa sai, aí o menino está passando mal, ele volta de novo ao banheiro, vai pagar mais 5 reais, então eu não sou a favor de liberar o mercado, não estou sendo contra o seu posicionamento, o parlamentar tem autoridade para agir como ele quer, mas neste caso, quando é concessão pública, nós não podemos abrir e deixar conforme o empresário quer, porque numa rodoviária, 2 reais, é só a gente pedir um levantamento à rodoviária de Belo Horizonte, nós vamos solicitar aqui na próxima reunião, para saber quantas mil pessoas passam em média pela rodoviária por semana, o senhor vai ver quanto que eles estão ganhando só com pessoas que usam o banheiro da rodoviária, por isso que eu sou contra, eu acho que tem que ter um valor justo, mas cobrar um aumento de 100% é covardia no momento em que tantas pessoas estão desempregadas no país. Ok, obrigado Douglas, lembrando também que eu sou contra a concessão pública, a gente entraria em outro debate, mas enfim, em votação requerimento, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por 2 votos a 1, voto contrário, deputado Bartô. Coloco aqui agora três requerimentos de minha autoria, sendo assim, eu passo para o deputado Cleitinho, vice-presidente, agora como presidente vai poder passar os requerimentos. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizada visita ao porcão estadual do Ministério Público de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para discutir soluções às demandas apresentadas pelos condutores e consumidores dos aplicativos mobilidade urbana. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para investigo eventual responsabilização das empresas de transporte por aplicativos por danos praticados contra o consumidor. Requer ainda e seja encaminhado ao referido órgão as notas tarigráficas da quinta reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater o direito do consumidor quanto aos aplicativos de mobilidade para conhecimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizado visita na Câmara Municipal no município de Belo Horizonte para debater com o presidente da Câmara e os demais vereadores as proposições legislativas que objetivam regulamentar os aplicativos de mobilidade urbana. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a palavra para o presidente. Obrigado. Cumprida a finalidade das reuniões a presidência agradece a presença dos parlamentares em especial do sargento Rodrigues que trouxe uma discussão bem calorosa aqui para a gente acho que foi interessante até para todos nós e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratória da ata e seus trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.